Se botar a cara, vai dormir difícil, diferente de tudo e de todas, aqui é só corrada. Eu vou sentando devagar que é pra não te machucar, botar devagar, me olhar nos olhos e começar a cantar, botar devagar. Eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, eu vou sentar, vou sentar, vou sentar por cima, se eu cacetei. Eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, eu vou sentar por cima do se eu cacetei, por cima, por cima, por cima, por cima. Botar, botar devagar, botar devagar, botar devagar, botar devagar, botar devagar. É o Corleone, piranha, é isso que elas gostam de ouvir, porra. Eu vou sentando devagar que é pra não te machucar. Botar devagar que é pra não te machucar, botar devagar, me olhar nos olhos e começar a cantar, botar devagar. Eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, eu vou sentar, vou sentar, vou sentar por cima do seu cacete. Vou sentar, vou sentar, vou sentar, eu vou sentar por cima do seu cacete, por cima, por cima, por cima, por cima, por cima.